A vida me leva pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe o que é Não conte o tempo com nós dois, dois A qualquer hora eu posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar Conheço bem que as cores vão me soltar E deixe a noite me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Não vou esquecer de mim e você se puder não me esqueça Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada